Olá senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre mais uma pessoa extremamente relevante no mercado, uma trader que eu admiro muito, a gente pode chamar de a rainha dos setups, Linda Bradford Harschke. Você conhece esse nome? É um nome difícil, pra escrever isso aqui, meu amigo, se você for procurar no Google, mas fica tranquilo, eu uso o nome aqui pra você pesquisar. Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho sobre quem ela é, quais são os indicadores que ela usa, estratégias e por que ela é uma pessoa tão relevante assim no mercado. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. Linda Bradford Harschke. Afinal de contas, quem que é essa mulher? Se você pensa assim, poxa, será que eu já ouvi esse nome em algum lugar? Provavelmente você conheceu ela por causa do livro Market Wizards, do Jack Schwager, que ele faz uma entrevista com os maiores traders de todos os tempos e sim, ela estava lá. A Linda Bradford Harschke, ela é uma pessoa que ela começou, ela é americana, ela começou a operar em 1981. Ela era uma market maker e ela chegava a operar no pregão, lembra do pregão Viva Voice? Ela chegou a participar do pregão Viva Voice e é até muito interessante, né? Porque uma mulher naquela época, tinham poucas mulheres na época que operavam no pregão, e ela acabou se tornando muito conhecida, ela mexia muito com essa parte de opções, market maker, e depois ela virou uma CTA, que é uma Commodity Trading Advisor, isso nos Estados Unidos é muito comum. CTAs é como se fossem, é como se fossem pequenos fundos que elas, você pode operar o dinheiro das outras pessoas, operando em futuros e commodities. Então ela começou a sua carreira em 1981, ela foi trader de fundos de investimento, de fundos grandes de investimento, e tem um detalhe, né? A Linda, ela tem o LBR Group e o fundo dela, pra vocês terem uma ideia, a Barclays Head fez um estudo com cerca de 4.500 fundos de investimento durante uma janela de 5 anos, e o fundo dela ficou em número 17. Se você for assistir um documentário que tem gratuito no YouTube chamado Florida, que mostra ali o fim do pregão VivaVoz pro início do eletrônico, a Linda aparece lá, porque ela foi uma das primeiras pessoas a ter a ideia de que assim, olha, o pregão VivaVoz vai acabar, eu preciso me atualizar, e aí ela começou a estudar programação, computação, e ela foi pro lado do trading sistemático, e ela foi uma das traders ali que migrou do pregão VivaVoz pro pregão eletrônico, e ela construiu um fundo de investimentos que teve um sucesso incrível, tá? Depois ela acabou virando uma CTA, que ou seja, ela deixou de operar pra fundo de investimento, pra ela pegar alguns clientes ali e operar o dinheiro dela e o dinheiro de outras pessoas incomodas e futuros, e hoje ela opera o dinheiro dela, e o mais interessante, ela tá com mais de 60 anos, e eu fui assistir várias entrevistas dela pra me preparar pra esse vídeo, e ela comentando que ela já é uma senhora, né, com mais de 60 anos, e perguntaram se ela opera ainda, ela disse que ela, que ela opera, só que ela tem que operar escondido dos filhos dela, porque os filhos dela proibiram ela de operar, falaram que ela não tem mais idade pra operar, porque faz mal pro coração e não sei o quê, só que de vez em quando os filhos dela pegam ela operando, imagina, imagina você pegar sua avó operando, você fala assim, vó, não pode operar mais não, a senhora não tem idade mais pra isso. Ficada, né, que eu chego, ficada. Só que ela opera há mais de 40 anos, então pra ela, ela fala que ela fica chateada, porque é uma diversão pra ela, o que pra muitos é um sufoco, pra ela é uma diversão. Mas é muito legal, é muito legal ver como que ela ama, como que ela ama o mercado, e é muito interessante ver a história de uma mulher que conseguiu ter tanto sucesso, viveu tantas fases de mercado, então, se você tem o livro Market Results, leia a entrevista dela, que é muito interessante. A próxima parte que eu vou falar é o seguinte, afinal de contas, tá bom, A Linda Bradford-Harsk, que é uma pessoa que tem mais de 40 anos de mercado, construiu uma carreira de sucesso, é uma multimilionária, né, acho que não precisa esconder isso, mas afinal de contas, o que ela pensa de mercado? A Linda, ela ficou muito conhecida por ela ser uma trader bastante sistemática, e ela tem diversos setups. Muitas das coisas que eu vou falar aqui foram baseadas em entrevistas que eu vi, algumas reportagens que saíram sobre ela, e principalmente um livro chamado Street Smarts, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, que ela fez junto com o Laurie Connors, e nesse livro, ele é um livro que, assim, ela não vai falar muito da visão dela de mercado, mas ela fala muito sobre setups. Cara, a Linda, ela tem vários e vários e vários setups, eu não vou conseguir trazer todos, mas alguns eu trago aqui para vocês. Uma outra coisa que eu achei também é que eu achei um curso dela, que enfim, parece que ela deu há muitos anos atrás, e ela acabou disponibilizando o que era o roteiro desse curso. Vamos dividir, então, entre alguns princípios dela de mercado, indicadores e depois os setups. Vamos para princípios de mercado. A Linda, e aí é muito legal, porque isso reforça uma coisa que eu sempre falo com vocês, base, a gente precisa ter fundamento, a gente precisa ter base em análise técnica. E você pensa assim, ah, a Linda Bradford-Harsh, que ela opera de um jeito diferente, ela opera de um jeito que ela criou, os setups que ela criou, mas não se engane, ela entende tudo sobre Down, ela entende tudo sobre Elliot, ela entende tudo sobre Wyckoff, que é uma coisa que ela cita para caramba, ela entende tudo da análise técnica clássica, ela passou por todo esse processo. Então, mais uma vez, grandes traders, eles criam o jeito deles de operar, mas uma coisa que eu achei incomum em todos eles, eles têm uma base muito sólida de análise técnica. Larry Williams também tem, a Linda Bradford-Harsh que tem, Mark Minervini tem, essa galera toda tem. Então, e eu arrisco a dizer que justamente por eles terem uma fundação sólida, uma base sólida, é isso que permite depois eles criarem o que eles querem fazer, eles criarem os setups deles. Mas vamos lá, alguns princípios de mercado que são importantes a gente trazer. Princípio número 1, as tendências têm uma maior probabilidade de continuação do que reversão. Você já viu isso em algum lugar? Sim, ela está puxando isso de Charles Down. Então, ela comenta que, para ela é muito importante, ela assume que as tendências, elas têm continuidade, e ela não faz o fading, ou seja, ela não é uma pessoa que opera contra a tendência, sem ter algum sinal de que a tendência está revertendo. Ela fala também que, em tendências fortes, o momento de correção, ele é um pouco mais raso, e aí ela procura entrar a favor desses movimentos. Uma outra coisa que ela fala, que é o seguinte, se você não tem sinais contra a tendência, de divergências de indicadores, padrões gráficos de reversão, etc., ela sempre assume que a tendência vai continuar, e uma coisa que é muito interessante, ela fala que 75% dos ganhos dela, vem de 20% dos movimentos do mercado. Isso aí é muito legal, mais aquela coisa do pareto dentro do mercado. Então, o mercado, na maior parte do tempo, ele não tem tendência, mas em compensação, quando ele tem tendência, ele gera 75% dos retornos dela. Esse é o princípio número um. Princípio número dois, o momento precede o preço. Para a Linda Brett Forrage, ela estuda muito o momento. O momento, para quem não sabe, é a capacidade de aceleração da tendência, a taxa de aceleração da tendência, a taxa de aceleração de um determinado movimento. Pensa ali no carro, é a aceleração do carro. Uma coisa é velocidade, outra coisa é aceleração. E ela acredita que isso precede os movimentos de preço. Então, ela analisa muito, ela tem alguns indicadores que eu vou trazer para vocês, então ela tem osciladores que servem para ela medir a tendência, e ela também usa o Rate of Change, usa outros indicadores desse tipo, e ela observa que, se você tem os indicadores de momento fazendo novos topos, se você tem os indicadores de momento mostrando uma aceleração, aí ela olha para os padrões de preço esperando uma próxima pancada do movimento, uma próxima impulsão do movimento. Então, olha, primeiro, se o momento não está dando algum sinal, aí ela já afina, digamos assim, a visão dela, ela traça um objetivo dela de preço para procurar entrar o mais rápido possível para poder pegar a próxima expansão de movimento. Para ela, o momento, ela até diz que pode ser definido de várias formas. Eu trouxe aqui algumas para vocês. Por exemplo, ela tem o indicador dela, que é o oscilador 2 com 10, que eu vou trazer para vocês. Ela fala que você pode usar o RSI, ou IFR, que é o índice de força relativa. Ela fala também que você pode usar o Rate of Change, então ela usa vários Rate of Change para mostrar se a gente está tendo essa aceleração ou não. E ela começa, ela fala que justamente ela procura fazer novas posições assim que o momento começa, o momento começa a mostrar a aceleração. Princípio número 3, as tendências se encerram em Clímax. Se você estudar o Brooks, se você já viu os vídeos que a gente trouxe para vocês, a gente fala sobre Clímax. Então, pensa que é o seguinte, Clímax é o último respiro de um movimento. Então, você tem uma tendência de alta, está com topos e fundos de ascendência, de repente forma uma barra muito grande, com um volume muito grande. Isso pode ser um Clímax, pode indicar um final de movimento. É como se fosse o último, o último comprador exercendo pressão sobre o movimento, ou o último vendedor exercendo pressão pelo movimento, no movimento. Então, o que ela quer dizer? Se você tem uma tendência de alta bem estabelecida, que ela já está acontecendo por um tempo, e de repente ela começa a acelerar novamente de uma forma muito abrupta, ela tira o pé, ela espera algum padrão de reversão, alguma coisa assim, mas ela sempre está olhando. Quando que é o Clímax do movimento? Se você tem uma tendência bem estabelecida, de repente acontece um movimento de Clímax, ela identifica que aquela tendência pode estar chegando ao fim. Princípio número 4, o mercado se alterna em ciclos de expansão e contração. expansão do range, de negociação e contração. Esse aqui eu acho muito legal. E vocês vão ver que dentro do que ela opera, ela usa bastante esse princípio. Diversas vezes eu falo com vocês que a volatilidade tem um caráter cíclico, então ela expande e contrai. O mercado respira, então o mercado expande e contrai. O mercado tem pulso, então o mercado tem silêncio e ele tem barulho. E esse é um princípio que eu arrisco dizer que está na natureza do mercado, na natureza dos movimentos. E ela comenta então que a gente sempre tem esses dois estágios e que é muito importante a gente saber em qual estágio a gente está. A gente está em um estágio de expansão de movimento ou a gente está em um estágio de contração. E se a gente sabe que o mercado, ele alterna entre esses dois estágios, se a gente está em um estágio que a gente está muito comprimido, que a gente está em uma contração muito forte, o que a gente vai esperar? Uma nova expansão. A gente procura sinais para quando que o próximo ciclo de expansão acontece. Se a gente está em um ciclo de expansão muito, muito grande, a gente está com o mercado muito dilatado em termos de movimento e volatilidade, a gente espera que isso contraia. Então ela fala que isso é sempre importante da gente identificar e que em momentos de muita contração de mercado, eles geralmente, eles mostram que o mercado está em uma fase de equilíbrio e que o mercado pode ter um desequilíbrio a qualquer momento e aí a gente pode aproveitar isso para tomar posições. A próxima parte do nosso vídeo, o que a Linda Brad Forrache tem na tela? Eu vou trazer para vocês quais são os indicadores que ela tem. Será que ela tem alguma coisa muito diferente? Tem algumas particularidades, sim. Vamos lá, eu montei um checklist aqui, estou compartilhando a tela com vocês e eu vou falar. Primeira coisa, ela tem um oscilador que ela chama de 310. Esse 310 oscilador é uma diferença entre a média móvel de 3 períodos e a média móvel de 10 períodos. É bem parecido com o MACD ou MACD e você pode adaptar no MACD para se tornar um oscilador 310, eu já vou explicar isso para vocês. Ela tem um ADX de 14 períodos, ADX a gente já tem vídeo aqui no canal, o ADX ele é um indicador que ele mede se o mercado tem tendência ou não, né? Ele é basicamente a diferença do movimento direcional. Se a gente tem um ADX muito grande, significa que o movimento direcional de alta está muito distante do movimento direcional de queda ou o movimento direcional de queda distante do movimento direcional de alta, que a gente conclui que o mercado tem tendência. Ela usa um indicador chamado Keltner Channels, canais de Keltner, que eu não sei se a gente tem vídeo aqui no canal, mas se não tiver a gente vai fazer, que é basicamente ela usa 2.5 True Range acima e abaixo de uma média móvel de 20 períodos. E aí ela usa outros indicadores um pouquinho diferentes aqui que eu não vou trazer para vocês, mas que é o TIC. Ela usa também o Closing Breath, que é uma medida que lá fora é muito comum, né? Estudar Market Breath, que é justamente você medir fôlego de mercado baseado em quantos papéis que estão em alta, quantos papéis que estão em queda do índice, mas ela usa uma média de 10 períodos dentro da New York Stock Exchange de papéis que estão em avanço contra papéis que estão em declínio. E ela usa também a Put Call Ratio, que é um outro indicador de sentimento que mostra como que está a diferença de compra de puts em relação à compra de calls do mercado. Eu não vou trazer esses outros indicadores finais, mas eu vou trazer aqui os principais aí de análise técnica para a gente poder comentar. Vamos lá, o primeiro indicador que a gente vai falar é o oscilador 3.10 dela. É basicamente uma diferença entre uma média móvel de 3 simples e uma média móvel aritmética também de 10. Depois ela traça uma média móvel disso de 16 períodos. Como que você pode construir o seu oscilador 3.10 em qualquer plataforma que você tiver? Você pode vir aqui no TradingView ou no Profit e colocar um MACD, que é um indicador que a gente já comentou. Você vai nas configurações, o MACD ele geralmente tem essa configuração padrão. A média rápida é de 12, a média lenta é de 26 e a média móvel que ele usa, que ele tira a média dessa diferença e geralmente é de 9. Você troca então o período rápido para ser um período de 3, você troca o período lento para ser um período de 10 e você troca a linha de sinal aqui que seria ali a média dessas diferenças para uma linha de 16 que aí ela chama até que é uma trendline. Então para ela o 16 é o que vai definir um pouco a tendência ou não. É importante colocar aqui então que é uma média simples. Eu estou fazendo aqui no TradingView mas você pode fazer no Profit também não tem problema nenhum. E eu vou até fazer o seguinte eu vou só aumentar a espessura da média que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem. Então você consegue construir o indicador dela em qualquer plataforma. algumas coisas que são importantes. Ela fala do pulso. Interessante que ela comenta que justamente esse oscilador para ela representa ela consegue visualizar o pulso do mercado através desse oscilador. A linha mais lenta que é essa linha aí da média de 16 para ela vai ser a trendline vai ser a linha de tendência que quando está acima de zero para ela a gente tem uma tendência de alto quando está abaixo de zero a gente tem uma tendência de baixo. Agora a linha rápida que é a diferença entre a média móvel de 3 e 10 se vocês forem ver nesse oscilador ela é bem mais violenta digamos assim em termos de movimento do que um MACD normal e ela oferece alguns pontos de entrada ali que a gente já vai comentar quando a gente for para os setups. Então basicamente esse é o primeiro indicador que a Linda é a Bradford Harsch que usa que é o principal que fez ela ficar até bem famosa. O outro indicador que a Linda usa é o ADX ela usa um ADX de 14 períodos está aqui na tela para vocês e ele mede se tem tendência ou não a gente já fez um vídeo sobre isso. Eu até sugiro você a deixar aqui uma linha de 20 traçada no ADX porque a gente vai usar depois para os setups da Linda ela considera que se o mercado tiver com ADX acima de 20 indica que a gente tem tendência se tiver abaixo de 20 indica que o mercado não tem tendência. Lembrando o ADX ele não mostra direção ele mostra se a tendência está forte ou se a tendência está fraca. E por fim o outro indicador que ela usa que eu trouxe aqui que vale a pena comentar é o Keltner Channel que é basicamente uma média móvel de 20 períodos e coloca 2,5 ATR para cima e 2,5 ATR para baixo o Average to Range que é basicamente uma medida de volatilidade de mercado. Vocês vão ver quando a gente for falando de setups que por exemplo ela usa operações quando ela vai fazer operações a favor de tendência ela usa operações de aumento da volatilidade então por exemplo ela usa o canal de Keltner para quando a gente começa a ter rompimentos para fora do canal de Keltner ela começa a executar uma operação de compra por exemplo indo a favor do movimento. Então esses são os indicadores principais. Um Keltner Channel com uma média móvel de 20 e 2,5 ATR um oscilador 310 que é basicamente um MACD que você pode usar com parâmetros 3, 10 e a média de 16 e um ADX de 14 para medir se a gente tem tendência ou não no mercado. Esses são os indicadores que ela usa. O primeiro setup da linha da Breath for Harsh que eu trago para vocês é o First Cross ele é um setup que usa o oscilador 310 e o preço. Eu vou pedir para a Gabi colocar quais são as configurações de compra que aí depois a gente vai olhar no gráfico. Para você ter uma compra nesse setup você tem que ter a Trend Line ou seja a linha laranja que está aqui que é aquela média do oscilador 310 cruzando do valor negativo para o valor positivo. Lembrando que ele é essa linha laranja ela é a média da diferença entre duas médias móveis. Quando ele está acima de zero ele está indicando que as médias móveis de 310 estão cruzadas para cima. E você tem que ter a linha rápida que é a diferença entre as duas médias móveis ela tem que passar por um momento para ficar a diferença das médias móveis ficar abaixo dessa linha dessa linha principal e depois voltar para cima dela. Parece complicado mas não é. O que ela está querendo dizer aqui? E aí a diferença da linha azul para a linha laranja você pode ver pelo histograma do MACD por exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui de Petro Petro no 15 minutos. Olha que interessante a linha laranja aqui ela veio para cima de zero correto? Nessa fase do movimento deixa eu até botar uma linha aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Nessa fase do movimento aqui a gente tem a linha acima de zero. A linha laranja acima de zero indica então que a média de 3,10 uma está acima da outra. A gente tem a primeira etapa do setup então o mercado agora tem uma tendência definida. A linha azul quando ela cruza abaixo da linha laranja mostrando que ou seja a diferença das duas médias móveis ficou abaixo dessa diferença você tem um segundo alerta. E quando ela volta para o cenário positivo essa linha azul você tem o padrão de compra que aí você pode fazer a sua compra. Quando que isso está acontecendo? A linha laranja a todo momento aqui ela está acima de zero então indicando que o mercado tem uma tendência de alta. Você espera então a virada para o negativo e depois voltar para o positivo que é justamente tentando pegar essa virada de momento como se fosse um pullback para o preço poder voltar na direção. Aonde que isso está acontecendo? Nesse momento aqui exatamente nesse momento aqui. Então se você for observar a gente tem a linha laranja todo momento acima de zero a linha azul que é essa essa diferença entre as duas médias móveis ela vira abaixo da linha laranja e depois ela cruza a linha laranja novamente. No momento que ela cruza a linha laranja novamente você tem uma compra do setup first cross então você compraria por aqui e aí o trolling stop ela fala que você pode deixar seu critério então seria é uma compra. Aqui a gente poderia ter outra compra por exemplo então ele cruza novamente para baixo da linha laranja e volta para cima da linha laranja. Lembrando esses setups eles devem ser confirmados pelo preço eles devem ser confirmados pelos padrões de preço ela também usa isso mas os indicadores são o que autorizam ela desenvolver esses setups então o indicador autoriza ali dela pensar na compra ou não. Isso aqui seria uma compra de first cross usando então a linha laranja te dá a direção da tendência e a linha azul que é a diferença entre as duas médias móveis você pega as viradas do negativo para o positivo para poder fazer a compra. O caso da venda do setup do first cross é justamente o contrário. Você tem o preço trabalhando com a tendência de baixa bem estabelecida aliás eu esqueci de comentar isso no primeiro padrão no padrão de compra você também precisa ter o preço acima da 20. Aqui a gente tem o preço abaixo da 20. Você tem então a linha laranja ela trabalhando abaixo de zero mostrando que essas médias de 3 e 10 estão alinhadas para baixo e aí você tem a linha azul que é essa linha rápida que é a diferença entre as médias móveis por exemplo nessa situação aqui você tem a laranja abaixo de zero aqui em um momento ela chega até a ficar bem próximo de zero mas de maneira geral está abaixo de zero você tem a linha azul que cruza a linha laranja para cima então o histograma acaba ficando positivo e depois ela cruza para baixo novamente. Nesse momento que ela cruza para baixo novamente você poderia fazer a venda acreditando na continuidade da tendência depois ela até voltou aqui mas para um day trade você até conseguiria fazer alguma coisa. Olhando outro exemplo aqui para vocês não é difícil de achar de achar esses exemplos desse setup first cross pegando aqui o do índice o índice que teve alguns movimentos de queda bem fortes recentemente no caso do intraday é porque no intraday também esses sinais você vai ter mais sinais então aqui a gente tem uma tendência de baixa bem estabelecida da linha laranja que é essa linha que é a trend line para ela que justamente mostra a média dessa diferença das duas médias móveis abaixo de zero indicando que a gente tem uma tendência de baixa e aqui a gente tem a linha rápida que de repente ela cruza para cima da linha laranja por isso que o histograma fica positivo mostrando que a diferença das médias está maior do que a média das diferenças e depois ela cruza para baixo novamente no momento que ela cruza para baixo novamente você pode fazer a venda e aí você pode aproveitar esse movimento de tendência aqui depois chegou a dar outras vezes esse sinal também aqui a gente teve um sinal desse aqui a gente teve outra vez esse sinal para você entrar a favor do movimento geralmente você pega ali o primeiro o segundo e tranquilo show de bola esse é o primeiro setup que eu trouxe para vocês o setup do first cross é um setup a favor da tendência que basicamente você está pegando um pullback quase um pullback ali no oscilador aliás não pullback não você está pegando uma reversão ele tenta fazer uma reversão para o movimento e depois falha e continua a tendência e aí você pega essa continuidade da tendência o outro setup que eu trago para vocês o segundo setup é o setup do holy grail setup do cálice sagrado a gente fala que não tem santo grau aqui no mercado financeiro mas acho que justamente brincando com isso ela colocou o nome desse setup esse setup ele usa o ADX e também a média móvel simples de 20 períodos que ela usa é basicamente um setup de pullback ela fala que para esse setup você precisa ter um ADX acima de 30 e aí a primeira o primeiro pullback na média que eu já falei nos outros vídeos ou certa throwback mas a gente costuma falar pullback eu não vou mudar você pega então o primeiro pullback na média móvel de 20 períodos então aqui nesse caso por exemplo o dólar você tem um ADX acima de 30 tá 30 ADX acima de 20 geralmente indica tendência acima de 30 significa uma tendência muito forte então ela quer realmente pegar uma tendência muito muito forte e aí ela pega então o primeiro pullback na média móvel de 20 períodos aqui seria uma entrada por exemplo então você tem o primeiro teste na 20 ela compra o rompimento da máxima ADX tem que estar acima de 30 e ele tem que estar no movimento ascendente tá e aí ascendente tanto no caso da compra quanto no caso da venda no caso da venda seria a mesma coisa você tem que ter um ADX acima de 30 lembrando o ADX ele pode estar acima de 30 mesmo na tendência de baixa porque ele mede a força e não a direção e aí você pegaria na venda o primeiro pullback na média móvel de 20 períodos lembrando que é uma média móvel de 20 períodos exponencial tá só corrigindo aqui com relação ao que eu tinha falado anteriormente então a média móvel de 20 períodos exponencial o ADX está acima de 30 o primeiro pullback na média você faz a venda e procura um movimento a favor da tendência é basicamente um setup pra você entrar em dias de tendência forte e o ADX vai te mostrar isso o pullback na média é onde você faz a entrada o próximo setup que eu trago pra vocês é um setup chamado ANTI né A-N-T-I que ela usa o oscilador 3.10 e ela usa as formações de preço igual eu falei lembra que eu te falei que a linda Brad Porrach ela entende bastante de Elliot etc então ela esse setup se a gente pudesse resumir é uma falha de um padrão ABC e aí que ela usa o oscilador pra mostrar se a gente tem já um movimento de alto estabelecido e usa um pullback da linha rápida no oscilador vamos pro gráfico que eu vou explicar isso aqui pra vocês foi até difícil de achar porque é um setup que ele tem como ele tem muitas características pra poder acontecer é difícil de achar tem uma configuração específica mas eu achei um em Banco do Brasil nos 15 minutos aqui o que seria o modelo ideal desse setup você tem uma tendência por exemplo aí você tem uma pernada ABC você tem o preço falhando em dar continuidade nesse movimento de alta e forma como se fosse uma espécie de uma bandeira por exemplo e aciona o movimento aonde que o 3.10 oscilador ele vai atuar você vai observar então que a gente tem um movimento de ABC você vai ver se a linha rápida começa a ir pra cima de zero mostrando que a gente tem uma tendência de alta e aí a linha rápida não, perdão a linha de tendência aquela linha mais curta então se a gente só desenhar antes da gente olhar no gráfico então a linha a linha mais longa que mostra a tendência ela vai estar acima de zero e aí você vai fazer a compra quando a linha rápida do oscilador fazer um pullback na linha curta e depois retomar o movimento o que você está querendo achar nisso? é uma falha de rompimento de pivô você precisa ter uma confirmação de que o momentum já é de alta que você vê pela linha lenta e você usa um pullback da linha rápida na linha lenta pra fazer a operação é essa configuração que a gente vai procurar no oscilador e no preço essa configuração do ABC que depois faz uma retomada do movimento de preferência em formato de uma bandeira aonde que eu achei esse setup é possível de achar? é possível de achar só que é aquela coisa não é um setup que vai dar toda hora você precisa ter paciência pra poder pegar esse movimento e até eu particularmente prefiro até os setups que acontecem menos vezes porque você não precisa estar de uma forma frenética acompanhando tudo aqui no Banco do Brasil foi isso que aconteceu a gente tem então na sequência uma pernada ABC esse movimento falha por que esse movimento falhou? porque a gente acompanhou aqui por exemplo que a gente teve o preço voltando pra cima da região de fundo então beleza a gente tem a primeira etapa do setup que é a falha ali da pernada ABC depois a gente tem o preço então vindo pra cima desse fundo anterior se a gente for olhar a linha lenta ela vai pra cima de zero eu sei que aqui tá bem perto galera mas assim foi o foi o mais rápido que eu consegui achar do setup aqui mas ela tá pra cima de zero então indicam um aumento de alta porque ela justamente mede essa distância média das médias e ela tá então indicando que a média de três e dez tá pra cima e aí a gente tem a linha rápida que é justamente a diferença das médias móveis de três e dez que é como se fosse um momento de curtíssimo prazo faz um pullback nessa linha laranja e depois retoma o movimento nesse momento então ela executa uma compra por exemplo logo na barra seguinte que acontece esse movimento e aí enfim você pode usar o stop pela barra o objetivo você pode usar o objetivo pelo canal de Keltner e etc mas basicamente esse seria o end setup resumindo pernada ABC o preço falhou ganhou a última região de fundo ou no caso da venda ganhou a última região de topo olha pra linha lenta do oscilador três e dez tá pra cima tá acima de zero momento um de alta então agora a gente espera um pullback da linha curta pra retomar o movimento aí você pega a reversão de tendência esse é o setup três e dez achei um exemplo aqui foi difícil de achar mas eu achei um exemplo aqui em Banco do Brasil no gráfico de 15 minutos pra trazer pra vocês esse é o anti setup o outro setup que eu trago pra vocês é o turtle soup que significa sopa de tartaruga esse setup tem uma história curiosa por trás caso vocês não saibam mas a gente tem uma história dentro do mundo do trading que são os turtles que tiveram dois traders conhecidos que eles se desafiaram se qualquer pessoa poderia aprender a operar e aí eles treinaram pessoas que nunca tinham operado o mercado antes e mostraram alguns setups pra elas e eles relataram essa experiência e esses se tornaram os turtle traders os traders tartarugas e aí a linda Brett Forharski ela parece uma pessoa muito espirituosa ela fez um setup justamente brincando com isso chamando sopa de tartaruga turtle soup porque um dos setups famosos dos turtles era a compra de rompimento de máxima de quatro semanas atrás que foi um setup que veio lá do Donkian e depois outros traders começaram a usar então era muito famoso você ter essa ideia de que você tinha quatro semanas quatro semanas você estabelecia a máxima mínima de quatro semanas rompeu você executava uma compra esse setup é justamente a falha desse sinal eu trouxe um exemplo aqui pra vocês um exemplo por exemplo de WEG e outra coisa primeiro quais são as características desse setup você precisa ter o preço formando uma mínima ou máxima a máxima mais alta do que os últimos 20 períodos ou a mínima mais baixa dos últimos 20 períodos a máxima dos últimos 20 períodos a máxima de 20 períodos anterior ela tem que ser formada pelo menos a quatro pregões atrás e a mínima dos últimos 20 períodos pelo menos a quatro pregões atrás ou seja pra não ser um movimento de tendência forte que você tem máxima de 20 semanas sendo atrás de máxima de 20 semanas então você tem que ter esse espaço de pelo menos quatro sessões e você executa uma operação na ponta contrária quando a gente tem um rompimento de mínima ou de máxima vou te explicar olha aqui no caso da WEG a gente tem aqui uma nova máxima dos últimos 20 pregões a máxima dos últimos 20 pregões anteriores ela aconteceu a pelo menos ali mais do que quatro pregões correto? e aí você tem justamente o preço testando essa outra máxima aqui que também foi uma máxima de 20 pregões atrás depois a gente perde a mínima e começa o movimento de queda e aí você poderia fazer uma venda na perda da mínima pra poder buscar pode buscar uma vez e meia seu risco duas vezes o seu risco seria um exemplo de Turtle Soup deixa eu pegar outros padrões aqui pra vocês ok? pra gente dar uma olhada aqui na própria WEG no gráfico diário a gente tem um outro padrão de Turtle Soup você tem um preço formando aqui uma mínima dos últimos 20 pregões das últimas 20 barras tinha formado uma outra mínima das últimas 20 barras nesse preço aqui você pode até conferir aqui e aí você tem um preço fazendo essa nova mínima dos últimos 20 períodos e logo depois esse movimento falha e aí por exemplo você poderia executar uma compra a compra é em cima da máxima dessa falha dos últimos 20 períodos e aí você poderia usar o canal de Kettle como referência médias móveis etc cada um faz a sua condução então esse aqui seria uma sopa de tartaruga ou um Turtle Soup mostrei um exemplo na venda mostrei um exemplo na compra basicamente é uma falha de rompimento de máximas ou mínimas de 20 períodos atrás e você toma a contrapartida esse aí é um setup que fez a Linda ficar bem famosa e aí senhoras e senhores gostaram dos setups da Linda Bradford-Harsky? gostaram de como ela enxerga o mercado? lembrando ela usa esses setups mas ela opera de forma discricionária também então ela opera bandeira opera triângulo opera fundo duplo topo duplo só que ela usa os indicadores de uma forma bem azeitada de uma forma bem concisa para poder identificar se tem tendência ou não tem tendência qual que é a direção e aí justamente ela deixa a cabeça dela atuar nos padrões em momentos bem definidos quando a gente tem esses setups porque se você for ver também os setups eles te dão ali uma perspectiva do mercado não é que exatamente você tem que entrar ou não tem que entrar então ela é bem sistemática nesse sentido com os indicadores mas não quer dizer que as entradas delas são sistemáticas enfim espero que você tenha gostado desse vídeo trouxe aí mais um trader para você conhecer uma trader bem conhecida que já está há bastante tempo no mercado e espero que você tenha gostado comenta para mim qual que foi o setup que você mais gostou se você pretende usar esse setup e o que a visão da Linda Belly Forrach pode te ajudar no mercado te vejo numa próxima tchau tchau tchau